Olá, me chamo Gonçalo Ferreira e estou aqui para mais uma lição de Calco Financeiro. Isto aqui é o resultado do que estivemos a dizer há bocadinho, porque quer quer ou quer não, quer dizer estúpido, que eu estava agora a dar, quer dizer quer não, eu estou a fazer isto em um dia, em uma ou duas horas, faço aqui um curso rápido, porque há uma amiga minha que estava a precisar de ajuda no Calco Financeiro, e eu suporti fazer um vídeo para lhe explicar e partilhar convosco para tentar ajudar o maior número de pessoas que consigam. Aqui perco umas horinhas aqui, mas espero que seja útil a alguém, a mais do que uma pessoa. Nós já sabemos pelas lições anteriores que a calcular um lucro, já sabemos o que é isto, estão a ver os juros simples, já sabemos o que é que é. Aliás, eu vou passar a escrever aqui agora, para ser mais fácil. Nós já sabemos que o capital, o CN é o capital inicial. Ah, peço desculpa, enganei-me, o CN é o capital inicial. Espero não ter visto isto em outros vídeos, porque, digamos que, eu sou um bocado extraído e, às vezes, engano e não me apercebo. O CN, o CN corresponderá ao capital final, ou seja, o capital após, capital após N períodos. Corresponde ao capital inicial, ou seja, o capital no período zero, capital no período zero, que é o capital inicial. A multiplicar por um, um, um é o quê? O um é, mentam-me a um em porcentagem. Não vou dizer um por cento, porque um por cento seria isto, não é? Isto não é um por cento. Agora, este número um corresponde à porcentagem de cem. Se eu vos disser, para porem um por cento, se eu vos pedi-te a escrever um por cento, então um por cento é um sobre o cem, é 0,01, não é? Mas se eu vos perguntar a que porcentagem corresponde ao número um, é diferente. A porcentagem corresponde ao número um, é... Isto é o número um, certo? Como é que é uma porcentagem? Tem dois zeros a seguir, não é? Estes dois zeros a seguir, nós na matemática, cortamos os dois zeros. Por isso, um vírgula zero zero que responde a um, ok? Por isso é que ali está um. Não fala bem que estamos a escrever um vírgula zero zero. Mas este um sozinho é um vírgula zero zero. Ou seja, isto é cem por cento. Mais i, o que é que é o i? O i é a taxa, ok? É a taxa. Ah, i vezes o número de meses. Ou seja, períodos, períodos, anos, por exemplo. Imaginemos. Imaginemos que é anos. Pode ser anos, pode ser meses, etc. Pronto. Então, um vezes taxa, ou seja, claro que o capital inicial, tn igual a c0 vezes 1 mais i n, não é? Vamos olhar para a imagem agora. Como é óbvio, o capital inicial, que corresponde ao capital inicial, mais... O que é que eu pus aqui? Ah, ok. Sabe-se o que é isto. Que estranho. Mas pronto. O que eu fiz aqui foi a propriedade distributiva. Pronto, ok. É a tal coisa. Sabem o que é? Qualquer cabeça eu faço muito rápido. Para escrever as fórmulas, para o professor testar, quem está a escrever, eu já nem lembrava o que é que escrevi para aqui. Na realidade, eu nem me lembrava o que é que esses símbolos querem dizer. Porque eu nunca uso fórmulas. Eu faço cabeça. Estava a olhar para aqui. Estava a tentar perceber o que raio era isto que estava aqui escrito. O que eu fiz foi, na matemática, foi multiplicar o c0 por 1, mais o c0 por i n. Ou seja, dá c0 vezes 1, que dá c0, mais c0 vezes i n. Isto parece complicado, mas nós já falámos sobre isto. Já repararam? Porque é assim. Se a taxa de juro, imaginemos, se a taxa de juro for 4%, ou seja, 0,04, certo? Então, quanto é que é o lucro de 0,04 de 100%? É 100% mais 0,04, certo? Vezes o capital inicial. Ou seja, o capital inicial 100 igual a 100 vezes... Vai dar 104, ok? E o que é que está nesta forma? Nesta forma está a mesma coisa, mas de outra maneira. C0 é o capital inicial, ok? Dá 100. C0, que é o capital inicial, é 100. 100 euros. É mais fácil de perceber. E o C0... Ali parece coin, parece moeda. Isto, no fundo, é C0 vezes i, vezes n. Responde a quê? Responde a 100 vezes... Qual é a taxa de lucro? A taxa de lucro é 0,04, ou seja, 4%, vezes o número de períodos. Neste caso, estamos a calcular 1 mês apenas, ou 1 ano, ok? 1 dá 4. Quanto é que é 100 mais 4? Igual a 100 mais 4 dá 104. Agora, já repararam como é que algo tão simples que eu fiz aqui, que foi... Eu sei que o inicial é 100%, não é? Que é 1,00. Que é isto. Estão a ver? Eu sei que o inicial é 100%, que é 1,00. E sei que o lucro é 4%, que é 0,04. Sei que isto vai dar, no final, 1,04. Por isso, eu, por isso, simplesmente, multiplico o capital inicial, que é 100 euros, por 1,04 e dá 104. É básico, não é? É super fácil. Mas com estas contas todas que nos obrigam a fazer, epá, isto vai-vos parecer complicado. Estão a ver? Pelo menos é assim. Claro que eu percebo isto. Mas eu, como estou mirando a fazer de cabeça, sem mandar aqui, epá, o que é que era o C0? O C0 era a categoria inicial, vezes o I, o I era o Q, ah, o I era a taxa. Ou seja, enquanto as pessoas estão a pôr as fórmulas e a traduzir os números, as letras pós-numas, as variáveis pós-numas, para chegar à solução, eu, não, eu tenho que estar a pegar na solução e tentar fazer isto à maneira deles, para ver se o resultado dá igual àquele resultado que me deu de cabeça. E se o resultado não der igual ao que me deu de cabeça, eu sei que não sou deles que foi errado de cabeça. Eu sei é que escreveu alguma coisa mal. E eu, por exemplo, podem ver aqui, enganei-me aqui, ou seja, se a conta der errada, não der aqui o que eu pensei de cabeça, até que me enganei, não foi de cabeça, enganei-me as fórmulas. E tem que estar a ver as fórmulas. No vosso caso, normalmente ao contrário. Vocês põem as fórmulas e depois passam. Mas já estão a ver como aquilo que eu falei já foi dito e é uma maneira mais fácil de fazer isto. Se vocês compreenderem aquilo que eu falei, também vão compreender isto. Por isso, como podem ver, uma coisa que para mim é tão fácil que é tenho 100 euros, não é? Quanto é que é 7%? Quanto é que fico após 7% do lucro? Então é 100 euros vezes 1,07, está feito, 7 euros. Aqui não. Aqui tem que pôr, deixem-me a ver, isto é o C0, que é 100, mais os 100 vezes 0,07, que corresponde a 0,07, vezes 1, que dá 0,07, mais os 1,0, os 100, aliás, já me enganei. Estão a ver a coisa. Para cá, já enganei-me agora. Mas, por exemplo, aqui tem que dar a dizer, após 100 euros iniciais, mais 100 euros vezes 0,07, ou seja, responde a 7 euros, 7 euros vezes N, que é 1, dá 7 euros, 7 euros mais os 100 iniciais, dá 107 euros. E só depois é que eu chego a uma coisa que é tão básica para mim, que é, 7% do lucro de 100 euros é 100 euros. Por exemplo, 23% do lucro de 100 euros é 123, no final. 77% de 100 euros é 117 euros, ou seja, é uma coisa básica, que faz de cabeça. Eu já vos expliquei neste momento como fazer de cabeça. Agora, estar a pôr fórmulas, sinceramente, só, pronto, neste caso, a mim, às vezes engana-me escrever uma letra e fica tudo estragado. Agora, como é que vocês resolvem as fórmulas? Tem de se lembrar como é que era no tempo das matemáticas. Eu, por acaso, aqui, se calhar, fica um bocadinho confuso porque eu saltei à frente. Porque eu, como faço isto de cabeça, por acaso, eu vou vos contar uma história. Eu, nos anos 90, estava num curso de Tecnologia Profissional de Informática e tive aulas de Calculo Financeiro com o professor Calisto, espero que esteja bem, nunca mais o vi, espero que esteja tudo bem com o primeiro vídeo e com ele. E estava a ter aulas com ele e ele, num primeiro exame que eu fiz Calculo Financeiro, eu estava lá na maior, pus os resultados todos, fiquei à espera de toda a gente entregar os testes e depois entreguei. Só que eu vi o meu teste só com os resultados, não tinha nada feito. e ele pensou que eu devia copiar pelos outros. E depois eu disse-lhe, Thomas, olha, Thomas, se o tal meu lado estão à minha frente, não tiveram boa nota, como é que eu ia acertar em tudo se não tinha por ter que copiar? E eu fico a olhar, Thomas, como é que eu tive isto? Eu fiz de cabeça e o professor de Calculo Financeiro chamou-me ao quadro, então resolvam-me a isto. E eu, tal, 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 e ele ficou a olhar para mim, Thomas, Thomas, como é que você ficou aqui? Olha, fiz isto, depois fiz isto, depois fiz isto, depois fiz isto, e ele, ah, depois eu pôs alguns prontos resultados e eu fiz aqui tudo de cabeça no quadro à frente dos meus colegas todos naquele curso. E ficava-me todo assim a olhar para mim e o professor olha para mim e diz, mas, realmente você estava a ver isto de uma maneira que eu não estava à espera. Realmente isto, pá, olha, pronto, vou-lhe dar o... E deu-me já a nota correta. Não me lembro se foi 100 ou o que é que foi, mas já me deu a nota correta. Porquê? Porque eu tenho a mania de saltar passos. Como eu faço as coisas de cabeça, isto acontece com qualquer pessoa que faça as coisas de cabeça com rapidez. Como eu faço as coisas de cabeça, eu estou a fazer a decomposição do que eu estou a tentar por os passos do que fiz aqui e sem querer posso estar a faltar passos, ok? Por isso, isto aqui pode estar um bocadinho complicado. Mas é assim, vocês copiem estas folhas, levem ao vosso professor de cálculo financeiro e perguntem, posso usar estas fórmulas? E se o professor disser que sim, se eu disser, olhe, mas eu quero as coisas todas, os passos todos. Vocês dizem, estão aqui os passos todos. A fórmula inicial e o resultado para achar as várias coisas. Estão aqui os passos todos. E o professor vai dizer, ok, então se fizerem os passos todos, podem usar. Então, neste caso, vocês usem as fórmulas que eu tenho aqui. Por exemplo, neste caso, querem achar o número de períodos, querem achar o N, através do capital inicial, da taxa de juros, do resultado final. vocês, se a professor exige os passos todos, vocês fazem isto. CN igual a tal, CN não sei o quê, CN não sei o quê, CN não sei o quê, não sei o quê. E depois, chegam à fórmula final, que é esta que eu estou a mostrar, que é, o número de períodos vai ser igual ao lucro total sobre, a dividir por juros em euros, etc. Ou seja, vocês têm aqui, ou então isto, que o prazo final vai ser igual ao capital final menos o capital inicial a dividir pelo capital inicial vezes a taxa de juros. Estão a perceber? Vocês podem fazer isto diretamente com estas fórmulas. Se a professora, se a professora se autorizar a usar diretamente estas fórmulas, quando ela vos pede para calcular o N, tal, ou tal, vocês usam, mas peçam é, ela para poder usar as fórmulas, ok? Ela pode não autorizar. Pronto. Então é assim. Onde é que nós íamos? Como vocês podem ver aqui, neste caso, já perceberam como é que esta fórmula, nós, o que estivermos a dar, foi como calcular estas fórmulas, mas de uma maneira mais simplificada, ok? Mas eu agora vou precisar de vos explicar o que é que é isto da taxa de juros. Por que é que isto tem um CN igual o capital inicial para ser mais simples? O capital inicial é 100 euros, ok? 100 euros, 100 euros, vou por 100 euros aqui. Aqui vai ser a taxa de juros, 1, mais, imagina, o lucro de 10%, ok? 10%, o lucro de 10% responde a 110, ok? Pronto, um lucro de 10% do que vocês tinham, dos 100 euros, dos 100%, passa a ser 110%, 110% escreve-se como 1,10, ok? Então, pronto. Então, isto é o C0, estão a ver da fórmula C0, vezes 1, mais taxa, que é 1, mais 10%, que é 0,1. Isto vai corresponder a aos 100, vezes 1,1 dá 110, certo? Vezes o N, o N era um mês. Imagina que o N é 3 meses, não é? 3 meses. Então, será 100 vezes, agora, é 1, mais a taxa de juros, vezes N, ou seja, 1, mais 1, mais a taxa de juros, é a vírgula 10, que é a taxa de juros, o lucro 10% que nós queremos, vezes, imagina que é 3 anos, ok? 3. Qual é o resultado que isto vai dar? Se calhar vocês vão pensar, epá, 1, mais 10, vírgula 10, dá 1, vírgula 10, vezes 3, dá 3, vírgula 30. É isso que vão pensar, mas, não estará certo, ok? O que isto vai dar, é, ups, o que isto vai dar, é uma coisa completamente diferente, dá 1, vírgula 3. Porquê? Porque se vocês fizessem o, 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 o mais, o mais, se vocês fizessem as contas assim, imaginem, se vocês fizessem as contas, de 1, mais 10, vírgula 10, que dá, 1, vírgula 10, vezes 3, dava-vos 3, vírgula 30, certo? Mas isto está errado, isto está errado, 3, vírgula 30, e está certo, 1, vírgula 3. Lembrem-se, que na matemática, as operações de multiplicação e divisão, e até algumas outras, têm prioridade sobre a adição e a subtração, ok? Por isso, aqui, vocês têm primeiro de calcular isto, 0,1 vezes 3, dá 0,3, ou seja, ou se quiserem isto mais fácil, não é? 0,1 vezes 3, dá 10% vezes 3, assim é mais fácil para vocês, quando aqui está 10% vezes 3, dá 30%, ok? Estão a ver? Pronto, ou seja, o C0, que é o capital inicial, vezes 1,3, dá 130. Isto porquê? Isto é muito simples. Agora, para isto ficar mais simples, vamos puxar esta forma para o outro lado, para ser mais simples, porque assim não percebem. Ou seja, Cm, que é o capital final, é igual ao capital inicial, vezes, ou seja, multiplicar por 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, vezes o número de meses, o número de meses, o N, Cn, igual a C0, que é o capital inicial, mais 1, mais I, vezes N. Está errado, isto está aqui dentro, por causa da prioridade da multiplicação. ou seja, capital inicial, sem erros, ao capital final, este vai ser igual, ao capital inicial, o melhor é ele separar. Já percebi que eu o separei. Ok? Já percebi que eu o separei. para vocês perceberem melhor. Pronto. Capital inicial vai ser igual ao, ou a que estupidez, isto ao C0, desculpem lá, capital final, vai ser igual ao capital, isto é porque eu não, perdiço que essa é a sigla de corte, porque eu nunca uso isto, eu faço isto de cabeça, por isso, perdoa imensas pequenas coisas. Capital inicial, vezes, o 1 mais I, vezes N. Ok? É só isto. Só que, o capital inicial, vou por 100 euros. só que, como, para vocês perceberem isto melhor, eu vou expor, aqui, qual é o, a taxa de juros, só a taxa de juros. Ok? Vou expor aqui, isto, ninguém vê isto, mas pronto. A taxa de juros, imaginem que é, 5%, ok? 5%, como é que se escreve? 10,05. O emmerichas duas, cada decimal. 5% de lucro, ok? Imaginem que, em quantos, imaginem que é por ano, quantos anos, um pósito de prazo, 5% ao ano, durante 5 anos, não é? Quanto é que isto vai dar? 5 anos, vezes 5%, dá 25%, ok? Então, quanto é que é? 1 mais 25%, isto, aliás, eu vou pôr aqui, primeiro, I vezes N, I vezes N, que responde, a forma, vou esconder-a aqui, em cima, para vocês verem melhor, pronto. I vezes N, que responde a quanto? vai ser os anos, que é 5, vezes, aqui, a taxa, ok? Ui, o que eu fiz aqui? Enganei-me. Igual, aos anos, ok? Pronto. Quanto é que é, o que é que é o 0,25? 0,25, é 25, é dividido por 100, ou seja, é 25%, ok? Porque, no fundo, só tem o que fazer, pronto. ou seja, uma taxa de juros, 5% ao ano, por 5 anos, dá 25% de lucro, ok? Está correto, 25% de lucro, enganei-me. Até e agora, quanto é que é o 1, mais o I, vezes N? É fácil, é só porem, igual a 1, mais os tais 25% de lucro. E aqui, o que eu já vos expliquei, inicialmente, que 25% de lucro de 100% vai dar 125%. Quanto é que é 125%? É 1,25. 125 é só porem duas, cada vez mais. Por isso, para achar 25% de lucro de um determinado dinheiro, só temos que fazer o dinheiro, vezes 1,25% de lucro. Ou seja, o capital final, isto aqui está errado, porque agora está no sentido, mudei a célula. O capital inicial vai estar aqui, ok? Igual a 100, que é o capital inicial, vezes 1,25. Estão a ver como isto está certo? Isto é a taxa de juros simples. Porquê? Porque a taxa de juros simples, só temos uma taxa de juros, ou o ano, temos o número de anos, e basta multiplicar o número de anos pela taxa de juros, e temos o juro final. Isto é bastante simples, estão a ver? Temos aqui o juro final, que dá 1,25. Imaginem que em vez de 5 anos, é 10 anos. Fácil vai ser 5% ao ano, que é 0,25 aqui, vezes 10, vai dar 0,50, ou seja, dá 50% de lucro em 10 anos. Então, vejam bem, 5% ao ano, por 10 anos, é 50% de lucro. Ou seja, só temos de multiplicar o dinheiro por 1,50. Porquê? Porque nós vamos ter, no final, quanto? No final, vamos ter 100% do que temos, 100%, não é? Mais 50% de lucro. como tem duas casas decimais, é 1,50, que é 150%. Ok? Podiam fazer de outra maneira, podiam fazer, numa calculadora, isto responde a A3, igual a isto, vezes, os tais, 150%. Ups, já me enganei. Estava bem. Estava bem. Eu não me enganei. Sabem o que aconteceu? O que aconteceu é que eu, em vez de estar a comparar com o resultado final que estava aqui, com o 150, fui comparar com o de cima e vi aqui uma diferença e era aqui isto. Está tudo bem. Ou seja, estão a perceber? Isto é o que a gente aprende ao pecado. 50% de lucro é, vai dar 150%, ou seja, 1,50. 1,50 vezes 100, dá os 150. De outra maneira, poderíamos fazer, também, não vai a pena complicar. Pronto. Isto é simples. Agora, imaginem que, em vez de 5%, só dá 1% ao ano. 1% ao ano. 1% ao ano. Então, neste caso, 1% ao ano, durante 10 anos, dá 10% de lucro. Ok, está 10% de lucro. Então, agora é o I. O que aconteceu aqui? Ah, ok, esqueçam. Epá, estão a ver a minha destagação. Aqui, a taxa de juros é uma porcentagem. Eu não pus 1%, eu pus 100%. 100%, vejam bem. Vocês iam ganhar 100% ao ano. 100% ao ano, durante 10 anos, vocês iam ganhar 1.000%. Ou seja, vocês não tinham ter quanto? Em ter o 100% que tinham, mais 1.000%. Ou seja, iam ter 1.100%. Quanto é que é 1.100%? É isto. 1.100% é 11,00. Estão a ver? 11,00 vezes 100 é 1.100. Ou seja, 100% com um ganho de 1.000% vai dar 1.100%. Isso é aquilo que eu vos expliquei no vídeo. Eu enganei-me, ok? Nós o que temos de pôr não é 100%, é taxa de juros. É que é 1%. É 1 sobre 100 a 0,01. Se for só 1% ao ano em 10 anos dava 10% lucro. É só multiplicar por 1,10 dá 110. Compreendido? Mais alguma coisa. Vejamos. Um número mais difícil. 300. 300 euros, ok? 300 euros 10 anos a 1% ao ano dá 10% de lucro. 10% de lucro sobre os 300 euros é 300 vezes 1,10. Ou seja, igual a 300 vezes quanto é que dá 100% inicial mais 10% lucro? 1,10. Ok? Isto vai dar 330. que é o que vai aparecer aqui. Se tiverem alguma dúvida partiquem isto bastante e vão ver que vão compreender isto muito bem. Se tiverem alguma dúvida vocês comentem, perguntem ou repetem isto várias vezes até compreender mas perguntem sejam à vontade façam like no vídeo se gostaram e partilhem. Neste momento eu vou passar para a segunda lição que vai ser sobre juros compostos. Ok? Até o próximo vídeo. Até já. Adeus. Tchau.